Tiago, hoje durante o show vai acontecer o lançamento do projeto Sonoro Pomar. O que é esse projeto? Esse projeto é uma ideia que a gente está organizando lá no Projeto 160, que é a casa onde eu moro atualmente, que é junto com a Emília Bel e o Guilherme Atieta, que a gente tem uma série de vídeos que a gente vai gravar de músicos porto-alegrentes no quintal, no Pomar, lá da casa, porque é uma casa que tem um quintal muito grande e cheio de frutas, um lugar muito bonito. E a gente lança o projeto com um vídeo do qual eu sou o primeiro compositor convidado. E até o projeto das gurias, que se chama Três Marias também, que é um projeto muito legal, também já está na lista, já é o próximo. A ideia é poder lançar e também mostrar um pouco do trabalho que está se fazendo aqui na cidade para as pessoas daqui mesmo. Falando em Três Marias, então, explica para a gente como é que é o projeto de vocês. O nosso projeto Três Marias é eu, a Dessa e mais uma amiga, a Pamela Amaro, e originalmente com a Kika Brandão, que é de Brasília. E surgiu com uma pesquisa nossa com música popular brasileira, então um gosto que a gente tem mesmo por conhecer os ritmos, a gente tem muitos ritmos populares aqui no Brasil. E aí a gente começou a pesquisar, visitar, vivenciar o máximo que a gente pode, com grupos que mantêm, têm práticas musicais, culturais. Então o trabalho das Três Marias é muito em torno dessas canções populares, passa por vários ritmos, a gente toca um pouco de... toca baião, toca forró, toca coco, toca rabeca, forra de rabeca, que é tipo um violino rústico brasileiro lá do Nordeste, toca um pouco de jongo, samba de roda. Então é um exercício nesse sentido, assim, de músicas bem populares. E aí a gente também está tocando aí, agora montando um projeto, acho que para setembro a gente vai estar com alguma coisa bem legal. Tiago, Guti, eu não vou deixar de fazer essa pergunta, né? Vocês nasceram em uma família de um ambiente muito musical, né? E só acredito que também faz parte da formação de vocês, né? Com certeza, sim, né? A gente, desde muito cedo, muito novo, tem a música muito presente dentro de casa, nos encontros com a família, isso sempre foi um motivador muito grande para tudo isso, né? Então é bom lembrar também que tem o Ian, nosso primo, que também recentemente lançou o disco dele, que é um, eu aconselho muito, acho um baita disco, um baita trabalho, um baita compositor. E é muito bom, muito bom para a gente, né? Poder sempre ter por perto, assim, a nossa geração também está se mostrando um pouco agora, tem outros primos fazendo outras coisas também, então é muito bom, nos felicita muito, assim, é muito bom mesmo. Legal. Bom, lembrando então que o show acontece hoje, a partir das 10 da noite, lá na Casa de Teatro, na Rua Garibaldi, 853. Tiago, e para encerrar? Para encerrar, então, vamos fazer mais uma canção que vai estar lá no show hoje, que se chama Leite Nato. Bom, obrigado, Gute, obrigado, Andressa, pela participação aqui. A gente que agradece. É, muito obrigado, hein. O leite vai virar nata Não dá mais pra ficar Parado a esperar Não vai dar pra aproveitar Assim não vai sobrar nada Alguém tem que pegar O leite derramar Pra gente poder lembrar com gosto E não se apegar A um desgosto qualquer Que só nos leva A nata Eu prefiro chorar Sobre o leite derramado Do que não poder chorar A nata Eu prefiro chorar Sobre o leite derramado Do que não poder chorar A nata 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 Eu prefiro chorar sobre o leite derramado